A Câmara de Vila Nova da Barquinha Sejam bem-vindos. Este é mais um especial informação dedicado a assinalar-se a passagem do primeiro ano desde as eleições autárquicas, sendo que o destaque desta emissão e depois de já termos tido em estúdio os presidentes das câmaras de Tomar e de Alva Iazer, o destaque, diríamos ou dizemos nós, irá estar centrado em Vila Nova da Barquinha, onde, recorde-se, Fernando Freire foi eleito presidente, sucedendo a Miguel Pombeiro, ambos do Partido Socialista, refira-se, e foi eleito com um total de 57,16% dos votos, deixando a larga distância o Partido Social Democrata. Já se cumpriu desta forma um ano desde esse sufrágio, pelo que importa desta maneira fazer um balanço desta primeira fase de mandato, digamos assim, e esta entrevista irá seguir na sua companhia até bem perto das 19 horas. Já sabe, pode continuar a acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM, também é disponível esta entrevista no nosso site radioerts.pt, transmissão em direto para todo mundo, quer por áudio e também quer por vídeo. E começo então por saudar-se o nosso convidado, Sr. Presidente, obrigado pela presença, boa tarde, seja bem-vindo. Permita-me recuar até à data precisamente desse sufrágio, onde conseguiu uma maioria absoluta para o Executivo da Câmara de Vila Nova da Barquinha. E perante tudo aquilo que tem acontecido desde essa altura, sabendo nós então que tem essa tal maioria absoluta, começava por lhe perguntar se efetivamente essa maioria lhe tem proporcionado um conjunto de decisões pacíficas, tem sido um arranque de mandato descansado, entre aspas, ou se nem mesmo assim tem ficado livre das dores de cabeça. Muito boa tarde a toda a auditória da Rádio Hertz, bem-aja, por esta oportunidade, numa rádio que é uma rádio que eu entendo do território, do médio tejo e não só, respondendo à sua questão, de facto um dos meus lemas era mudança tranquila. Vínhamos de um mandato, vínhamos de um mandato do Miguel Pumbeiro, um mandato, um dia eu era já também, desde 2009, vereador, e o desafio foi de veras liciante, sabendo aquilo que objetivamente existia na Câmara Municipal. A grande vantagem dos projetos municipais é conhecer em loco, acompanhar de perto, por isso durante este ano foi pacífico, foi público e anotório, que de facto, ao contrário de outros colegas que temos em termos autárquicos, foi fácil governar, fácil no sentido de abrangências, de pontos de vista de partilha, de afetos, foi fácil governar, sabendo que, objetivamente, tendo em conta que os números são relevantes mais do que nunca, em qualquer tempo e no presente, uma vez que tivemos a troca em Portugal, mas foi fácil, como disse eu, com parcimónia, ouvindo as partes, em parceria, governar a Câmara de Barquinha até o presente momento. Em apenas um ano já é possível apresentar-se obra feita, pelo menos naquela que as pessoas possam reparar muito? Vamos ver, o projeto já vinha de 2009, ou seja, tudo o que estamos a fazer este ano, ou seja, durante este ano, é um projeto que vem do antecedente, do que são exemplos, nomeadamente, a construção do pavilhão desportivo, do que são exemplos a intervenção em Almorol, do que é exemplo o albergo da juventude e por aí adiante, ou seja, são projetos que têm já, no fundo, um elemento histórico essencial e que depois cabe a quem vem a seguir, dar continuidade, sustentabilidade e ponderação, nomeadamente em todos os projetos, no sentido de ir conseguir mais além. Estas são as grandes vantagens das equipas que têm dossiês, entre outros. E essa vantagem, depois, tem repercussão em obra e nos projetos que se vão construindo no seu dia-a-dia, objetivamente. Falou, efetivamente, nesses dossiês, já vamos abordar com mais a propósito cada um deles, mas neste período, quais é que foram as prioridades, onde é que esteve o foco? As prioridades, objetivamente, primeira de todas, a parte social. A parte social. Objetivamente, porque vivemos um período completamente anómalo em termos sociais, nomeadamente situações de desemprego transversais a todas as famílias, este é o ponto essencial, sem olvidar os projetos estruturais da própria Câmara Municipal que estão a decorrer. Como estamos no fim de um ciclo de quadros comunitários, é muito importante que o digamos, quer no âmbito PRODER, quer no âmbito, nomeadamente, UCRAN, faz todo o sentido encerrar até março-abril do corrente ano todos os projetos que estão a fim dar. Para além disso, também, abalizar-nos, ou no fundo, dotar de meios instrumentais, nomeadamente planos estratégicos do município, e preparar-nos também para o Portugal 2020. É isso que temos feito, é isso que estamos a trabalhar, e como exemplo, o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local criámos recentemente, no sentido também de nos prepararmos para o novo combate e para o desenvolvimento económico de Vila Nova de Braquinha. Falou na área social, infelizmente uma dor de cabeça para muitos municípios, muitos conselhos para o país também, o que é que foi feito nesta área? Tem sido notícia, muitas vezes, a intervenção da designada loja social? Sim, esse é um projeto novo, um projeto que foi desenvolvido, que vinha também já do ocidente, mas que teve algum crescimento deste mandato, com outras valências, nomeadamente a criação da horta social, a criação do atendimento personalizado para pequenas reparações, vamos também avançar com o forno comunitário, ou seja, há aqui algumas ideias no sentido de disponibilizarmos às populações, em termos sociais, acudirmos em termos de socorro a situações de emergência. Essa é, sem dúvida, uma preocupação do município, e uma preocupação que é para manter e estar sempre alerta. Outra questão também que nos estava a preocupar, essencialmente, é a questão dos mais idosos. Para isso também, este ano foi possível, pela primeira vez, abrir em Vinaldo Braquinha, o funcionamento da Universidade Sénior em todas as freguesias do Conselho. Ora, isso é uma mais-valia também para uma população extremamente idosa que temos, e no fundo também o bem-estar também faz parte do elemento essencial. Se as pessoas estiverem bem, provavelmente também em termos sociais, terão reflexos e terão, essencialmente, mais saúde física e mental, que nos tempos que correm é essencial para as populações. Permitem-me insistir-se, no caso da Horta Social, quem é que pode beneficiar e que dividendos é que tira? Ou seja, todos os meios são fornecidos pela Câmara Municipal, nomeadamente através da loja dos parceiros, com sistemas de rega, e há vários talhões. Qualquer família, desde que seja avaliada pela técnica de serviço social e que seja elegível, toda a gente pode candidatar-se a um, no fundo, a um terreno, a um lote para praticar a sua agricultura. E agora também as tais reparações ao domicílio? Sem dúvida. Aliás, recentemente, no mês passado, também, com a presença de voluntários, é muito importante que se diga isto, a gente às vezes consegue fazer sem dinheiro. Temos é que motivar todos os nossos munícipes no sentido de serem solidários. E, graças a Deus, temos muita gente na braquinha a praticar o bem. É evidente que isto requer trabalho, requer sinergias de várias entidades, requer acompanhamento, mas é com muito grado que eu vejo que todas as coletividades, todas as associações e todos os voluntários se disponibilizam, tirando muito, muitas horas ao seu trabalho, mas que, no fundo, se colocam o seu serviço ao bem do próximo. Isso é fundamental nos tempos que correm. Não é muito fácil encontrar esta vivência em territórios da nossa região. Diga-se de passagem, e eu aqui quero louvar, nomeadamente, toda a envolvência desde jovens a pessoas mais idosas, nomeadamente professores aposentados, empresários que se voluntariaram para a sua ajuda, para a sua partilha, para a sua entrega aos outros. Quando se fala aqui neste apoio aos mais carenciados, já tinha então esse conhecimento daquilo que era o território, da realidade do território, neste último ano, esta crise de que todos falam teve efeitos práticos no Conselho de Vila Nova da Braquinha, ou seja, este número de pessoas que necessitam, teve a noção que aumentou ou não? Numa primeira fase aumentou, numa última fase estamos a voltar a números anteriores, ou seja, houve aqui, de facto, o ano passado alguns problemas, nomeadamente desemprego, que foi público e foi notório, uns índices dispararam, aliás, e as últimas sondagens do desemprego apontam também neste sentido, uma das questões que eu monitorizo semanalmente, é precisamente os dados que estão públicos, que estão no site do Instituto de Emprego e Informação Percional, saber quais são os números empregados e tenho visto, infelizmente que isto acontece, alguma retração, ou seja, alguma diminuição desses números. Isso também é visível em Nova da Braquinha, provavelmente tem a ver com alguma dinâmica em termos de economia que se está a gerar e é com um bom grado que, eu acredito, são um aumento de fé e de confiança que melhores dias virão. Ainda há pouco sublinhou esse papel que é feito pelas associações e eu aproveitava ainda, falando da crise, se nesta altura, já deu mais ou menos a resposta, mas já agora aproveito para sublinhar. Nesta altura de crise, não têm então notado que cada uma das associações tente remar para o seu próprio lado e não em conjunto? Não, 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 objetivamente não. Pelo contrário, tenho visto que existe uma entrega total, há objetivos comuns que é secorrer o próximo e provavelmente aqueles egocentrismos que vivíamos, se calhar em tempos de fartura, em fartura entre comas ou de maior riqueza económica, os tempos de hoje praticaram também em termos de princípios e valores outras atitudes. E aquilo que eu tenho visto, nomeadamente no meu território, é as pessoas a dar as mãos, é as pessoas a coadirem no fundo a serem voluntários, voluntários na sua essência e voluntários na sua mente. Isso é muito motivador para um dirigente autárquico. Só para fechar esta questão da loja social, também é feita uma recolha de alimentos, de quando em vez, suponho eu. Exatamente, ou seja, é feita a distribuição de alimentos, também, como se sabe, há um projeto de instituição social, nomeadamente de decedência de alimentação, a determinado tipo de famílias carenciadas. É feita a recolha de alimentos e também distribuímos alimentos e não só alimentos, ou seja, roupas e outro tipo de material. Dizer que também, para além disso, de acudirmos às nossas populações, temos neste momento, e estamos a desenvolver, e neste momento já temos um contator preparado para Cabo Verde, em que as pessoas também são solidárias e, no fundo, estamos geminados com Santa Catarina do Fogo e também, em parceria com outros conselhos do território, a Adirne, vamos enviar para Santa Catarina do Fogo também algum material escolar que poderá, eventualmente, também acudir, não só aos nossos municípios, mas também quem, de facto, também necessita e quem precisa ser ajudado, como é, nomeadamente, o caso das populações de Cabo Verde. Ou seja, é pontuacente, apesar de algumas dificuldades, este tipo de auxílio irá sempre continuar a fazer parte da política desta autarquia? Sim. Repara, faz-se parte das autarquias. Uma das questões que eu vejo com muito grado é que, de facto, as pessoas com quem vão ter, objetivamente, é o Presidente da Câmara. Eu costumo dizer que a única dor de cabeça que tenho quando vou para casa, nomeadamente na Câmara Municipal, é quando faço atendimento público, quando as pessoas, no fundo, se confessam, porque estão numa situação de precariedade e se confessam ao Presidente da Câmara, nomeadamente, contam as suas dificuldades, as suas vivências e, no fundo, também, as suas dores. E essas transmitem-se a quem tem, quem é humano e quem está do outro lado e que, no fundo, também se posiciona no sujeito que está do outro lado. No fundo, fazemos aqui um jogo de espelhos. E são preocupações dos autarquias, são eles que acodem. Vou dar um exemplo concreto, que se passou recentemente, não nesta área, mas na área da saúde, por dificuldades, objetivamente, que se passam, nomeadamente, com atenção de saúde, de custos na saúde, não é possível fazer uma aquisição de um carro para os médicos, no fundo, e para a unidade de cuidados da Unidade de Saúde Familiar de Nova Braquinha, poder-se deslocar-se para a periferia, para chamar as minhas rurais. Sei que o caso também acontece aqui na região de Tomar. O município não estava a prever, ou seja, não estava a prever aquela situação. Teve que comprar durante o verão, porque da Unidade de Saúde Familiar tínhamos cinco médicos, entraram metade em férias, tivemos que alocar um carro de nove lugares para ir buscar os pacientes a determinadas zonas rurais e trazermos para a Unidade de Saúde Familiar, que funcionava em Nova Braquinha. Foi um custo acrescido que tivemos. Mas não só. Também não tinham meios o Ministério da Saúde para fazer a aquisição de um carro para transportar os respectivos médicos, os enfermeiros. Também o município teve que, do seu orçamento, numa competência que é da Administração Central, no fundo, substituir-se sob pena de colocar em crise, objetivamente, a saúde, ou unerarem muito mais, nomeadamente as famílias, já com algumas dificuldades, nomeadamente as famílias rurais. Daí esta proximidade, este acolher, este atendimento personalizado que as autarquias fazem, de proximidade, que, no fundo, motivam quem é autárquico e quem tem coração e, no fundo, quem é sensível para estar próximo de quem precisa e socorrer quando é necessário. O Sr. Presidente falou, efetivamente, dessa competência que pertence à Administração Central, ou seja, temos aqui algo que diz muito a todos, o acesso à saúde, sente da parte do Governo, da parte do Poder Central, que, neste último ano, já tem havido uma maior atenção para os municípios, ou não. O constante encerramento de serviços, esta mesma colocação, se calhar, entre a espada e a parede, colocar os municípios que são obrigados, então, a chegar-se à frente com dinheiro para ter estes cuidados e estes serviços, entendo que a relação já conheceu piores dias ou ainda está numa situação que não é muito desejável? Eu diria que ainda a situação não é muito desejável. Eu não tenho verificado as situações, ou seja, uma abertura a esta nova realidade. E estamos a falar, objetivamente, de transferência de fundos financeiros. Objetivamente, as câmaras municipais governam-se com o dinheiro dos contribuintes e também das transferências do Orçamento Geral do Estado. E tem sido com alguma dificuldade que muitas vezes nos substituímos à Administração Central. Dificuldade em termos financeiros, não em dificuldade em termos de vontade. Pelo contrário, a vontade é muita e de se correr e de resolver os nossos problemas dos nossos cidadãos. Tenho visto que foram tempos complicadíssimos, são tempos complicadíssimos, nomeadamente em termos de legislativos, porque às vezes esta lei dos compromissos é completamente no fundo um colete de forças que os municípios querem tomar algumas liberdades e no fundo se correr e às vezes não temos hipóteses neste emaranhado de leis, no fundo neste mar de legislação que eu como a minha área precisamente de área de direito às vezes tenho dificuldade, eu como um simples cidadão tenho dificuldade em interpretar aquilo que sai para no fundo orientar e dirigir toda uma panóplia de tarefas e toda uma panóplia de competências quanto mais o cidadão comum saber até que ponto é legal ou não legal. Isto limita a nossa intervenção e tira-nos horas de sono porque devemos preocupar essencialmente que aquilo que é essencial, ou seja, que é acudir, socorrer, satisfazer as necessidades das populações e às vezes não é fácil porque provavelmente estamos a cometer um ato e depois não é bem assim, vamos parar, vamos voltar atrás, vamos reconstituir o ato administrativo. É muito complicado nos tempos-viva, nos tempos-dois, nomeadamente se é autáquico nos tempos-dois, mais do que nunca. Mas há falta de respeito por quem está no poder local? Eu não diria isso, eu diria que às vezes já há falta de comunicação e eu vou dar um exemplo concreto porque foi nomeadamente a deslocalização do posto de atendimento da Associação Social de Nova Braquinha. Foi logo uma má notícia, mal iniciou o mandato. Exatamente, estamos aqui a fazer uma análise de mandato e foi uma má notícia para três conselhos com três partidos diferentes, ou seja, um partido do governo, um partido do PS e outro partido da CDU e houve uma posição conjunta, ou seja, o grande problema que às vezes é a falta de algo que foi geradora e que se foi pública e notória durante este ano que se passou. Porque com a loja do cidadão que temos em Nova Braquinha onde temos trabalhadores objetivamente e também uma colaboração e agradável e sempre disponível no município, era fácil não retirar o posto e provavelmente se calhar o trabalhador que estava lá fazia serviço, ou seja, e no fundo não deslizava o interior e não deixava ficar um serviço que faz tudo o sentido, até porque os valores que estamos a falar são valores extremamente que eu sabia-os, eu sabia-os porque tenho lá trabalhadores, sabia quais são os valores de tesouraria e são extremamente elevados e foi de um dia para o outro completamente apanhado de surpresa e ficámos sem o serviço. Eu acho que se nos têm avisado previamente, se houvesse aqui algum diálogo com outro esforço tal e qual como eu falei à época de que ofereci ano, ofereci ano nomeadamente aquela questão da saúde, provavelmente a Câmara Municipal com a sua entrega e tão bem com o seu espírito de servir poderíamos ultrapassar o problema. E às vezes é esta falta de diálogo que me choca, não é a questão dos cortes, eu percebo, eu compreendo que por isto tem dificuldades, que temos que remarcar, que temos que lutar, mas é importante que as pessoas conversem, que as pessoas de diálogo, um diálogo nasça luz e provavelmente se calhar em parceria de mãos juntas conseguimos ultrapassar muitos problemas. Eu há pouco quando dizia, quando falava em falta de respeito, se calhar até se enquadrava aqui nesta situação, porque houve uma reação conjunta dos municípios que perderam este serviço e agora pergunto-lhe, não houve resposta? Não, não, e para hoje o grande problema é este, não houve resposta para isso, não houve resposta para os tribunais, não houve resposta para outros itens, para não estarmos aqui a ser fastidiosos, nomeadamente os exemplos, e é pena, é pena porque eu percebo que têm a ser tomadas políticas e medidas restritivas, nomeadamente em termos financeiros, mas eu acho que se envolvendo as pessoas, conversando, no fundo, arranjando vontades comuns é muito mais fácil ultrapassar, mas não, ou seja, tivemos, nomeadamente, na primeira fase, infelizmente, deste ano, neste primeiro ano de mandato, em que não foi fácil, não foi fácil, aliás, e é público e notório, nomeadamente, as posições comuns que na comunidade intermunicipal tomamos, ou seja, nomeadamente medidas em que, de facto, o Governo não ouviu as autarquias locais. Sr. Presidente, em termos de saúde financeira, como é que está o município de Vila Nova da Briquinha? Está, a gente aderiu, aderimos ao PAEL, ou seja, pedimos 730 mil euros na altura do PAEL, neste momento as contas estão estabilizadas, temos algumas amortizações para fazer, mas, de facto, perante a panóplia de conselhos que temos na região, a saúde financeira da quebra está saudável, temos que fazer também algumas contenções, como todos, mas, de facto, essa não é, objetivamente, uma dor de cabeça minha. Considera que o município é um exemplo, por exemplo, no pagamento a fornecedores? Sim, é, neste momento estamos a pagar 30 dias, o que é muito bom dentro do mercado normal, estamos muito bem nessa área, tomara que estivéssemos em outras, nomeadamente aquela que anterior falámos, nomeadamente o acesso e a comunicação entre o Governo Central e as autarquias locais. Muito bem, a criação de emprego, a atração de investimento, o que é que tem sido feito nestes últimos meses? Para além da criação do Gabinete de Apoio e Desenvolvimento Local, que prepará-nos para o quadro Portugal 2020, um quadro direcionado para as empresas, objetivamente, e mesmo o plano operacional do centro aponta nesse sentido e tudo aponta que rondará os 650 milhões de euros para as empresas, cabe a quem é atento preocupar-se em desenvolver alguns projetos e prepará-los para este quadro. Nesse sentido, deliberámos, em primeiro, semana passada, a isenção da derrama para as empresas. Ou seja, decidimos, no sentido da atratividade a algumas empresas, a abolição da derrama. É menos uma receita para o município. É menos uma receita para o município, mas eu penso que é importante criar emprego, portanto, há sinais às autarquias, às empresas e é muito importante que este é o primeiro sinal. Porque neste momento estamos a propagar, nomeadamente, outro pacote, um pacote legislativo que teremos que levar à próxima reunião da Assembleia Municipal, onde vamos, provavelmente, isentar de IUC, de IUC-IDMI e de IMT, algumas, algumas, algumas empresas, ou as empresas que se instalem no Conselho que reúnam determinados pressupostos. É um documento que o Gabinete de Apoio de Desenvolvimento Local está a estudar para entrar já também já no próximo ano e no sentido de também no fundo apelar. Também, hoje, em reunião de Câmara, reduzimos a aquisição do preço do metro quadrado, nomeadamente, para valores de 2007, com possibilidades de redução face a alguns pressupostos de desenvolvimento e de algumas empresas, nomeadamente, o ambiente e áreas específicas que podem vir reduzir objetivamente todo o preço do metro quadrado da aquisição. Tivemos já algumas, algumas empresas que nos visitaram, estamos com algumas perspectivas de negócio e acho que as autarquias estão bem nesta parte da economia porque ela está relevante com o primeiro item que abordamos, com o item social, devem estar muito atentas a este quadro porque é uma jornada de oportunidade para desenvolver os nossos territórios já extremamente discriminados face, nomeadamente, às chamadas de infraestrutura de valor acrescentado como a gente sabe muito bem que toda a deslocalização, nomeadamente, a deslocalização de investimentos vai fazer para os portos e para aeroportos, nomeadamente, para o litoral. E, mais uma vez, os grandes investimentos estruturais do país ficam para o litoral. Num país tão pequeno que a gente olha para a Europa e somos minúsculos, ou seja, como é que é possível haver uma discriminação entre, numa área de 40, 50, 60 quilómetros? Às vezes, a gente não pensa nisto, mas porquê porque é que os investimentos estruturais se fazem sempre na zona do Atlântica? Não há cidadãos na zona do interior? É para acabar com esta, com, a gente fala de discriminação negativa, de discriminação positiva, mas, de facto, as políticas, e eu estou à vontade para o dizer, porque estava nessa reunião da CEDR-Cendro quando essa questão foi abordada e vejo o meu amigo Presidente, o Luís Correto de Castelo Branco, completamente espantado perante as notícias, ou seja, Castelo Branco teve um desenvolvimento económico fabuloso, de repente, provavelmente, arrisca-se a que, nestes quadros, se as coisas não forem bem cogitadas ou se não forem bem pensadas, a tornar-se também uma cidade, uma cidade de um interior extremamente diminuída face à competitividade, nomeadamente das zonas litorais, porque, alocando meios financeiros, portos e aeroportos junto ao litoral, objetivamente, as empresas, os grandes grupos económicos, as populações vão sair concentrar no fundo. Mas há aqui algum lobby pelo meio que faça pender, então, todo o investimento para o litoral? É que, desde há muitos anos, ouvimos falar nesta questão da interioridade, temos os autarcas da região a lutar por atrair empresários, mas depois, lá está, esses ditos investimentos estruturantes acabam quase sempre por ir para a mesma zona. Haverá aqui algum lobby a que os autarcas desta região não estejam a conseguir fazer frente? Sim, eu acho que esta questão objetivamente é um peso institucional. Eles existem, não vale a pena escamoteá-lo, porque existem na própria União Europeia, existem nos Estados Unidos e existem em todos os lados. E, de facto, influenciam decisões e influenciam governos. Infelizmente, porque o governo também devia fazer no fundo uma redistribuição de riqueza e também acompanhar de per si muito mais esta discriminação. Não tem sido feito, não tem sido feito, aliás, ser público como... E, para o Médio Teixe temos um único investimento naquilo que me foi a perceber. Por acaso, até no meu território, que é a ponta da praia do Ribatejo para abertura ao público, mas ninguém fala, nomeadamente, da possibilidade ou de colocação, nomeadamente, do aeroporto, o aeroporto para a região centro, ou tancos ou outra solução alternativa. Ninguém fala em pontos sobre o Teixe, referir toda a diferença, objetivamente. ninguém fala, nomeadamente, dos resíduos tóxicos que passam, que vão para o aterro da Chamusca e que circulam dentro das nossas populações, aliás, prohibido pela legislação europeia. E isto é que um autarca que está no território, que minimamente está atento, tem que questionar e tem que problematizar. E, de facto, os lobbies, os interesses, o poder económico está centralizado na área do Atlântico. Sr. Presidente, falando no parque industrial, parque empresarial que está situado na Ataleia, já a Conselho de Vila Nova da Braquinha, é um modelo que o deixa satisfeito? Há alguma alteração a introduzir? Já há algo que foi feito? Já há algo que foi feito e estamos a trabalhar nisso. Objetivamente, temos que selecionar, ou seja, a gente podia ter o parque já completamente preenchido se não houvesse a preocupação do município de construir e, no fundo, não alienar os respectivos lotos. Ou seja, a preocupação do município é que haja construção, haja edificação, haja actividade e, a partir daí, estão criados as condições para ele ser sustentável. De facto, esta tem sido a nossa filosofia, se eu olhar e eu sei que é um homem muito atento, mas há de verificar que não há muitos lotos à venda aqui nas zonas industriais à volta. Tem a ver com o quê? Uma política que na altura foi seguida por os meus colegas no sentido de alienar os lotos e depois não ter este passo a seguinte que é a passo da construção e desenvolvimento do projeto. não foi a aposta de Vilano Albarquinha, ou seja, de facto, quando queremos que faça a aquisição, ele tem que objetivamente reunir determinados pressupostos, que é a própria construção e desenvolvimento de atividades. Estamos atentos a isto, acho que esta altura é a altura que é ideal, por isso, também, temos sido e tenho recorrentemente recebido algumas pessoas ligadas à indústria interessadas em Vilano Albarquinha pela sua centralidade. Objetivamente, estamos aqui a falar em termos de custos, porque, ou seja, temos a A23 e a A3 e temos também a Ferrovia, um dos investimentos que também vai sofrer e que, no fundo, também é considerada uma infraestrutura de valor acrescentado e, objetivamente, tem alguma atração para as empresas. Sabemos-nos de ser atentos e também ser solidários com o próprio empresário, que são eles, de facto, que geram riqueza e que são os que são o emprego e são eles que, no fundo, também podem dar o salto desta melhoria de qualidade de vida que todos desejamos. Já que referiu nessas vias de comunicação, aproveito a sua presença para lhe fazer novamente esta questão. Esta parte da A13, estes dossiês da A13 e da A23 já são dados como perdidos? Não, não são. Pelo contrário. Mal da gente ou mal de um autarca que se deixa abater pelo princípio do cansaço. Como o Feliciano sabe, fui sempre uma das pessoas que defendi há inicio, aliás, da chamada discriminação em termos negativos do uso das vias das autostradas, nomeadamente a Atreus, quando a introdução de protagens. Pronto, a gente tem a noção, como jurista que sou, tem a noção que os atos legislativos muito dificilmente são considerados ilegais. Pela doutrina, pela jurisprudência recente, é muito complicado no fundo abalar um ato legislativo com base em legalidade, com base em lesão de direitos, com base em discriminação. O que a gente quer, ou seja, essa é de facto é uma realidade, ou seja, o pagamento das portagens, o que a gente quer é um princípio equitativo e justo de pagamento de portagens. E é isso que não se verifica. E toda a gente, com exemplo claro, preciso e conciso, que é para a gente sermos práticos, o custo do quilómetro entre Lisboa e Torres Novas é um, e o custo a partir de Torres Novas, quer a gente ver na Atreus, quer na A23, é completamente outro. Mas é outro a dobrar, ou seja, acho que as normas do Estado têm que ter alguma justiça para serem compreendidas pelos próprios cidadãos, pelos próprios autárquicos e para quem os utiliza, ou seja, eu acho que deve-se pagar um preço justo, mas justo, provavelmente, certeza absoluta, não é, nomeadamente, nas vias que estamos a falar, pagar o preço a dobrar, que se paga numa via que dá acesso a Lisboa. E aí começa logo tão bem aquilo que falámos há bocadinho, começa a partir daí a discriminação e depois o mapa está inclinado, toda a gente fala no mapa inclinado, pois claro, tem que estar inclinado, ou seja, se para quem tem as empresas no interior já tem um ônus ou encargo de dificuldade de encontrar meios de recursos humanos a alocar aos seus projetos e atividades, meios de recursos humanos qualificados com alguma dificuldade, depois quando os encargos no imediatamento dos transportes e dos combustíveis são muito mais sonorosos para efeitos comerciais objetivamente deslocam-se para a zona atlântica ou a zona do litoral em prejuízo das populações e em prejuízo deste território tão bonito e tão belo e que a gente tanto gosta. Disse então que ainda não desistiu, mas qual é que é a esperança que é que os municípios podem agarrar? A esperança é continuarmos a lutar, nomeadamente junto do Ministério das Obras Públicas e de Transportes e Comunicações, ou seja, de quem tem a pasta da tutela no sentido de apelar ao bom senso e às vezes estas regras e eu acho que estes últimos anos houve muito pouco bom senso e muito pouco descomplicar. Eu acho que são adjetivos e verbos que temos que começar a aprender. Há bocadinho falava animadamente a questão das associações, do diálogo, do intercâmbio, da conversa, das pessoas sensibilidades. Este bom senso e este descomplicar tem que ser adjetivos e verbos que têm que fazer parte do cotidiano do cidadão português. Porque quem for político da Administração Central tem que perceber que isto é injusto. Porque se não, qualquer dia entramos num efeito de debiluição em termos sociais e podemos colocar nomeadamente em própria crise o próprio Estado Social. Porque há coisas que são injustas e esta é pública, é notória, é injusta. porque é que o preço é X e depois passa a ser X mais metade. Ou seja, X mais X. Ou seja, duplica. Não faz sentido. Não faz sentido e da minha parte, nomeadamente, tudo, ou seja, utilizei todas as legislativas, desde a queixa ao provedor de justiça, desde a petição da Assembleia da República, desde petições em tribunais, não é por aí que eu vou desistir nomeadamente e sei que também num futuro governo provavelmente vamos ser atendidos a algumas pretensões. Muito bem. Mudemos de patamar nesta entrevista. Em novembro último, Vila Nova da Braquinha aderiu à rede de cidades e vilas de excelência. Pergunto-lhe o que é que daqui resulta para o Conselho? Vamos, aliás, vamos participar agora no Clóquio no Porto. Estamos a preparar, o objetivo é prepararmos o quadro Portugal 2020, é ver, alocar quais são os projetos que provavelmente serão elegíveis, nomeadamente no âmbito da sustentabilidade e no âmbito ambiental e também no âmbito de transversal à própria comunidade. E é muito importante dizer aqui que os projetos que são elegíveis são projetos intermunicipais numa nova visão do quadro anterior em que os projetos eram objetivamente municipais, vai haver muito pouco dinheiro para as infraestruturas alocadas a um determinado Conselho, vai haver dinheiro financiado objetivamente para projetos em que abranjam vários territórios, vários Conselhos. Neste momento ainda estamos todos a fazer estudos, vamos, respectivos, vamos também ser em vários fornos, vários congressos, alocar quais são as necessidades, fazer um plano estratégico para o final da barquinha e apostar, nomeadamente no futuro, é isso que nos queremos preparar, sempre com o horizonte até 2020, objetivamente, que é, como eu prometi em sede eleitoral e não me canso de repetir, eu repito na Assembleia Municipal, eu não faço obra se não for com fundos comunitários. Sou pena de estar a honorar para os meus vindouros outras coisas, nomeadamente em termos de amortizações que eu não quero que quem venha a seguir objetivamente pague aquilo que eu construí por meu ideal ou por meu projeto. Acho que as coisas são o que são, vivemos tempos difíceis, vivemos tempos que temos de ser parcimoniosos, temos de ser cautelosos, aquilo que prometi aos braquinenses foi há obra se houver fundos comunitários, não há obra se não houver fundos comunitários, clarinho. Muito bem, então voltando àqueles aspectos que sublinhou no início, construção do pavilhão, também o albergue que começava precisamente por aqui, esta situação nasce de uma cedência de uma antiga escola básica à junta de freguesia de Tancos e daí então nasce o albergue. Que projeto é este? Quais é que são os objetivos? Temos várias escolas, aliás, entrou em obra também o centro comunitar da Atalaia esta semana, por acaso. Na segunda-feira também desdicámos a recuperação para o centro comunitar da antiga escola básica da Barunda Atalaia. Na sequência da transferência para o centro escolar de Vila Nova Barquinha para a Escola de Ciência Viva foi possível no fundo desocupar algumas escolas. Uma foi precisamente a de Tancos onde neste momento também com fundos para o DER fizemos um albergue de juventude com 31 camas e também lateralmente um centro social ou seja, a possibilidade também e neste momento não está a funcionar a Universidade Sénior de Tancos no sentido também de ter aqui uma vivência das próprias populações com as suas memórias com as suas tradições com a sua escola para isso recuperámos os mapas também com o excelente trabalho e quero sempre também aqui agradecer ao IPT no âmbito da conservação e restauro todo o trabalho que fazem e quero aqui valorizar a nossa escola e a nossa escola da região que nesta área objetivamente é uma área de excelência estamos a falar de excelência há bocadinho na área de conservação e de restauro são excelência que eu sou eu sou testemunha disso e aproveitámos nomeadamente essas aulas para as atividades do Universidade Sénior para atividades interagirecionais durante a semana das pessoas mais idosas Tancos e também para o fim de semana ou durante o verão para quem quiser utilizar o suspeito e valbergue o possa utilizar dotando com 31 camas para residência e também para turismo aproveitámos também no âmbito de fundos comunitários também do PRODER iniciarmos também o centro comunitário da Atalaia como disse um centro comunitário que vai ficar onde vai ficar a sede União Desportiva Ataliense onde vai ficar a associação Viver Entre Amigos e também alocar e dar vida às próprias escolas vamos também entrar vou lançar o concurso para a semana na antiga escola básica número 1 de Vila Nova Barquinha junto mesmo no centro da vila junto da igreja para também para uma galeria de arte nomeadamente para os meus alunos emergentes de quem eu gosto tanto nomeadamente o centro de estudos de arte contemporânea também uma parceria com o IPT no âmbito da fotografia do vídeo do teatro e das marionetes um projeto cultural uma aposta na excelência nomeadamente e no desenvolvimento da cultura que Vinaldo Barquinha quer continuar nomeadamente passando o Parque de Escultura de Almorol também no projeto 1420 para o Museu de Escultura ao ar livre vamos ver se conseguimos vamos ver se eventualmente conseguimos com esta entrega nomeadamente dos técnicos e também honra seja feita tem dado do seu melhor nomeadamente no acompanhamento técnico que é feito ao Presidente da Câmara para a decisão no sentido de valorizar o nosso território no fundo dar-lhe a conhecer e no fundo visitar a Vila Tombela e os próprios monumentos porque ainda este fim de semana fui em Almorol e é com muita alegria que eu vejo que eu vejo que nunca vi tanta gente a frequentar Almorol como também no Convém de Cristo que também os últimos dados que tenho estão a suplantar completamente as expectativas em termos visitantes Almorol que também esteve encerrado mas já reabriu ao público sim ou seja abrimos devido à intervenção que fizemos na turmonagem e nas muralhas sustentação das muralhas de Almorol vamos intervir ou seja são quatro projetos estamos a intervir num território que é da administração central mas que temos todo o gosto em conservar neste momento investimos meio milhão de euros em Almorol vamos a intervir nos conteúdos multimédia nesta fase já estamos também na fase da educação e temos que ter isto preparado até março de 2015 e vamos depois também já temos o projeto de arranjos paisais da ilha no sentido de adotar todo o acesso ao castelo com melhores condições para a prática do turismo e para o que os nossos visitantes se sintam melhor e mais confortáveis em visitar o nosso território e no fundo em contemplar aquele belo monumento e a sua paisagem Sr. Presidente os números falam por si e os exemplos de que temos registro também são outra boa demonstração de que esta parceria está a funcionar de uma forma que não deixa margem para dúvidas estou a falar desta parceria com o Instituto Politécnico Tomar é mesmo para manter esta já é uma aposta mais do que ganha já aliás é pública é notória esta simbiose entre as autarquias eu não queria dizer que é só a Braquinha aquilo que eu te vejo na comunidade é que temos que há de facto um reconhecimento público há um reconhecimento do nosso Instituto Politécnico Tomar Isso traduz-se no aparecimento de mais jovens em Vila Nova da Braquinha? Essencialmente muitos jovens e também muitas pessoas objetivamente já livres já com o seu percurso profissional feito mas no fundo querem dedicar a ocupação do seu tempo lúdico ou disponível em áreas do saber em áreas da cultura e isso se for visitar uma aula por exemplo de pintura verifica que para ali os jovens que existem e é bom que existam há também um grande naipe de pessoas já reformadas ou aposentadas que no fundo querem libertar a sua imaginação e querem ir muito mais além no âmbito cultural isso também é muito importante para a qualidade de vida e para o seu bem-estar e para a sua saúde e tendo aqui um parceiro nomeadamente no âmbito das artes como é o IPT o professor Vítor Jesus e o doutor João Croado têm sido também excedíveis neste apoio a este projeto do Centro Estudado Contemporâneo do Parque de Esculturas e como sabe também ou seja até todos os anos no próprio neste momento temos uma exposição de âmbito nacional da Fundação EDP o excelente parceiro também e o próprio IPT faz uma exposição dos anos finalistas com alguma qualidade e que também queremos dar visibilidade ao próprio Instituto Politécnico do Mar ou seja gostamos de ajudar quem nos ajuda também e se nos ajudarmos todos nos tempos difíceis provavelmente quando forem os tempos vierem mais de bonança objetivamente então conseguimos fazer milagres Muito bem falou também então na construção do pavilhão qual o objetivo que esta estrutura terá? O objetivo é completar todo o chamado campo escolar de Vila Nova Braquinha ou seja edificado a Escola de Ciência Viva para o ensino básico do Conselho edificado o relevado e os parques de jogos nomeadamente Radical edificado a Escola de Secundário da Amaria Segunda tínhamos um pavilhão já completamente desatualizado nomeadamente um dos balneários já não eram utilizados com muito com muito com muito esforço com muito esforço diga-se de passagem foi possível foi possível construir o pavilhão sabendo que com fundos comunitários só vamos ter com participação de 600 mil euros quando os valores reais do pavilhão rondarão 1 milhão 250 mil euros ou seja há aqui um forço acrescido do município para dotar o complexo escolar com as condições ideais para a placa desportiva esse pavilhão vai ficar com condições para os alunos do ensino básico e do ensino secundário com uma variante que é a variante também de abertura ao público era uma das lacunas das poucas que felizmente faltam vir na Labraquinha era dotar o respectivo o respectivo município de uma infraestrutura de um pavilhão desportivo é possível neste momento já estamos a negociar entre a comas quando se diz negociar estamos se calhar como eu disse a fazer parcerias com algumas entidades nomeadamente a área do handball que já estão disponíveis para trabalhar e que estamos já a fazer reuniões no sentido também dinamizar para além do futebol e quero dar também aqui um louvor público à União Desportiva Ataliense que este ano tem todas as camadas de jovens e séniores à exceção dos júniores no Parque Esportivo Municipal da Atalaia vamos ter também aqui alguns desenvolvimentos de outros esportes que até agora não tinha sido possível porque não tínhamos as condições de infraestruturas e que a partir de março de 2015 vamos ter para ofertar para oferecer às nossas populações Sr. Presidente já estamos mesmo na reta final e eu ainda há pouco falou numa promessa que tinha feito e eu aproveitava essa palavra e enquadrava na seguinte questão houve algo em que tivesse que recuar algo que tivesse prometido ou que tivesse projetado fazer neste arranque de mandato mas que tivesse que recuar face às contingências que encontrou? Não, não me lembro não me lembro nenhuma revolucional não me lembro aliás eu não prometi muito tive o cuidado sabendo como os tempos estavam os tempos completamente instáveis de dizer que disse há bocadinho ou seja só há de facto obra se houver fundos comunitários se houver fundos comunitários a gente poderá fazer um esforço poderá fazer um ajustamento e podemos adaptar a realidade se houver fundos comunitários fazemos obra para isso temos lá os técnicos a sua entrega o seu denudo para nos ajudar se não houver pronto venha alguém a seguir e consiga governar melhor que o atual presidente da câmara para o próximo ano para o ano que se avizinha em termos de prioridades e para além de terminar aquilo que está então a ser feito nesta altura há algo em que pense há algo prioritário para o acelho vamos avançar objetivamente na toda a estratégia dos fundos comunitários aliás vamos já reunir esta semana e a próxima semana no chamado plano por milho de investimentos o PPI onde estamos alocados já vários projetos de fundos comunitários transversal a todo o território já tive também o prazer de conversar com autarcas dos conselhos vizinhos posso dizer que temos projetos comuns e posso já desvendar um que é o chamado percurso de Ribeirinhos primeira fase e segunda fase no sentido de dotar toda a zona entroncamento braquinha constância e abrantes no sentido de um percurso pedonal de ciclovia no sentido de dotá-lo em termos turístico de infraestruturas e no fundo de lazer e bem-estar para as populações essa é uma aposta entre outras objetivamente mas neste momento devemos ser contidos porque se de facto esta é daqueles projetos intermunicipais que encaixa dentro daquilo que é conhecido mas ainda não sim o regulamento ou seja mas temos a perspectiva onde é que tendencialmente eles irão outros virão mas sempre como disse sempre também em parceria com os outros municípios confinantes com quem temos excelentes relações Muito bem muito obrigado mais uma vez Obrigado eu e tão bem a Rádio Hertz e muito sucesso Muito obrigado até uma próxima oportunidade e assim finalizamos esta especial informação iremos a continuar nesta sexta-feira que se avizinha então com esta série de programas dedicada à passagem do primeiro ano das eleições autárquicas Obrigado Obrigado